Fala galera, beleza? Eu sou o Berkita, fazendo pra vocês mais um vídeo e hoje vou mostrar pra vocês aqui o Delta Max da Team Group, o SSD com iluminação RGB nele inteirinho, diferente do modelo Delta que eu trouxe aqui pra vocês no ano passado, que ele tinha apenas uma partezinha ali com iluminação. Esse daqui os caras praticamente fizeram uma tela no SSD aqui só com iluminação RGB, então bora conhecer. Vamos abrir então aqui o Delta Max de 250 GB. Olha só, caixinha bem bacana pra abrir, ó, formatozinho de maleta, e o SSDzão tá aqui, vamos tirar ele, vamos ver se vem mais alguma coisa. Vem um cabinho micro USB para um padrão USB 2.0 do painel frontal aí da sua placa-mãe, ele utiliza apenas uma via do USB. Um paninho, provavelmente esse detalhe aqui é Black Piano, bem legal. E temos aqui um outro cabo que é mini USB também, porém o outro conector é pra três pinos de 5V pra sua placa-mãe. Então sua placa-mãe que tenha, você vai utilizar esse cabo. Sua placa-mãe que não tenha o conector de 5V RGB, você vai utilizar este cabo aqui. Adesivo, o manual do usuário. Bom, então aqui está o Delta Max. Vamos tirar aqui a película. Ah, esse momento aqui é sensacional. Olha, ele tem um peso inconsiderável, hein? Simbolozinho aqui, TF, né, de Team Force. Delta Max, que é o modelo, bem bonitão, hein? Espelhadão o negócio. E atrás a gente tem o Part Number e algumas informaçõeszinhas aí do nosso SSD. Aqui nós temos a conexão de energia, SATA. Conexão de dados, SATA. SATA 3, né, de 6 Gbps. E aqui a mini USB, que você vai utilizar pra conectar um daqueles dois cabos. Nas suas outras laterais não tem mais nada. É um preto fosco, um material bem bacana. As furações aqui, né, pra você colocar naquelas baias de 2.5 polegadas. Ou até mesmo nos gabinetes, que já permite colocar o SSD meio que preso, fixado assim. Então vamos ligar ele aqui no PC pra ver como é que fica. Na placa-mãe você vai ter aqui a conexão USB 2.0. Normalmente ela tem nove pinos, né, um faltando. No caso, se fosse um pino, seria dez. Mas aí como não tem, são nove. Justamente pra você saber o lado certo pra conectar. Então minha placa-mãe aqui, ela possui dois conectores USB 2.0. Esse aqui seria o 3.0. E aqui é um reader 12V RGB. Nesse SSD em específico, a iluminação dela não funciona nesse tipo de conector, tá. Tem que ser o add reader, que é de 5V. Então, infelizmente, como a minha placa não tem. Mas, felizmente, a TeamForce manda o cabo pra gente usar essa conexão. Então vamos conectar ele aqui. Então esse aqui é o cabo que a TeamForce manda, tá. Só uma observação que o conector aqui não tem um pino faltando. Todos os pinos aqui são furadinhos. Então isso, na hora de encaixar, tem que tomar muito cuidado pra não encaixar do lado errado, tá. Aqui a gente sabe que o conector preto, ele indica o final. Então o finalzinho seria aqui onde está faltando o pino, tá. Então a gente vai encaixar ele exatamente dessa forma aqui. Então a sequência é vermelho, branco, verde e preto, tá. Seria interessante se o conector em si tivesse um pininho isolado, né. Demonstrando o lado correto, porque aí você não conseguiria encaixar do lado errado. Então o lado certo é esse. E a outra ponta nós vamos encaixar no SSD. E olha só, o PC nem está ligado, tá. Apenas conectado diretamente na tomada, mas só de conectar ali o cabo mini USB pra USB 2.0 do painel frontal, os LEDs já estão funcionando, tá. Então a gente vai ligar agora o PC pra ver se ele vai ter algum tipo de alteração. E claro que a principal função do SSD não é ter iluminação RGB, né. Isso aqui é só um plus aí a mais que a Team Group decidiu colocar no produto dela, né. Então o SSD, eu sempre venho falar em todos os meus vídeos, pra mim é um componente essencial pra que todos tenham o seu PC, pra que você tenha um desempenho ainda mais rápido, tanto pra ligar, pra desligar, pra transferir os seus arquivos, instalar programas, fazer scan de antivírus, enfim. O SSD ele agiliza bastante, né, muito mais rápido do que um HD. Se você já conhece um HD, o SSD tem a mesma função que é de armazenar os seus arquivos. Seja pra você instalar o sistema operacional, ou você pode utilizar ele pra fazer um armazenamento secundário, um SSD externo, por exemplo, né. Então dá pra você utilizar de várias formas possíveis, tá. Então, pra mim, o SSD hoje é um componente indispensável aí no PC. E esse SSD aqui da Team Group, né, o modelo Delta Max, ele possui aí três capacidades. 250, que é essa que eu estou utilizando aqui, 501 terabyte. Todos eles podem operar de 0 até 70 graus Celsius, né. Nos meus testes aqui, não foi possível fazer aí, no caso, o monitoramento da temperatura. Por algum motivo, os softwares não estavam reconhecendo o sensor de temperatura deste SSD aqui, tá. Ele também possui a memória NAND 3D da Samsung, né. O modelo TLC, que são 3 bits por célula, né. Então ele tem aí uma durabilidade de cerca de 60 terabytes de escritas ou mais. É bastante coisa se a gente parar pra ver o dia a dia ali de um usuário comum, né. Até você conseguir chegar nesse nível, né, de escritas, vai demorar bastante, né. E no caso é só contando o que você escreve mesmo. Por exemplo, instalando um programa, instalando um jogo, colocando arquivo de vídeo, arquivo de áudio, arquivo de música e por aí vai. Então, até chegar a 60 terabytes de escrita vai demorar bastante. Eu, particularmente, tenho um SSD hoje, um dos mais antigos que eu tenho, deve ter 4 ou 5 anos. E até agora o máximo de escrita que tem é 10 terabytes. Isso que eu trabalho produzindo vídeo e tudo mais. Então, geralmente eu fico lá, coloco na área de trabalho, depois eu removo pra outro lugar. E mesmo assim, no máximo até agora que eu consegui atingir foi 10 terabytes. Então pra atingir esse valor vai demorar bastante. E a Team Group dá 3 anos de garantia aí pra você ficar tranquilão. Ele também é compatível com todos os sistemas operacionais, né. Tanto Windows, Mac ou Linux, né. Windows 10, 8.1, 7, Vista e por aí vai. Em relação à iluminação dele, quando você conecta no USB interno da placa-mãe, né. Caso sua placa-mãe não possua o LED Reader de 5 volts, não é possível fazer a troca das cores ou efeitos aqui do Delta Max. Ele vai sempre ficar naquele modo Rainbow. E assim que a gente liga na placa-mãe, ele fica aceso o tempo todo. Não existe nenhum botãozinho nele ali pra você desativar o RGB, né. No caso, se você não quiser que ele fique aceso quando o PC estiver desligado, mas estando conectado na tomada e a chavinha da fonte ali posicionada pra passar energia, aí você vai ter que mesmo remover o cabo pra que esse LED apague. Mas se você estiver utilizando ele no conector de 5 volts, aí sim, utilizando os softwares dos fabricantes, seja o Aura 5, o RGB Figen da Gigabyte, o Aura 5 no caso da Asus, o Mystic Light da MSI, entre outros aplicativos de outros fabricantes, aí você consegue alterar efeitos, cores, mudar os modos e tudo mais. E se você gosta bastante de iluminação e quer ter um componente a mais aí no seu gabinete, né, desde que ele tenha ali uma opção pra você fazer a instalação que ele fique visível, né, se não ficar visível não faz muito sentido você ter um SSD RGB, né. A iluminação dele é justamente pra ter ali uma parte estética ainda melhor, né, já que muitos SSDs que a gente conhece aí não tem nenhum tipo de iluminação, no máximo um adesivo ali em cima e muitas vezes um adesivo bem feinho, né, acabando estragando ali a estética, tá. Então, se o gabinete tiver a opção, muito bom, se não tiver a opção de pôr o SSD mostrando ali, não vai fazer muito sentido você ter ele. A TeamForce também possui o software SSD Toolbox, onde você pode ver algumas informações ali referente ao seu SSD, como por exemplo, temperatura, a quantidade de espaço livre disponível, a quantidade de espaço utilizado, o modelo, a situação do SMART do seu dispositivo de armazenamento, né, o SMART basicamente serve como um tipo de monitoramento, né, são vários parâmetros onde o sistema, né, vai identificando ali, por exemplo, ah, ocorreu um erro, então ele já indica que teve um errozinho ali, tem um parâmetro específico para erro, tem um parâmetro específico para a contagem de setores defeituosos, então sempre que tiver alguma coisa em comum ali, o SMART ele pode apresentar um valor diferente, tá. Mas no software eu não encontrei nenhuma opção para fazer, por exemplo, atualização de firmware, nesse caso acho que não há necessidade, né, porque senão o fabricante teria isso bem visível no próprio software dele, e como eu falei, a temperatura também no software não estava aparecendo, né, para a gente ver como que está aí a temperatura durante a nossa utilização. E sempre lembrando que se você for utilizar ele como secundário, você precisa fazer a formatação do SSD para que ele apareça ali no seu computador, né, nesse caso você não fizer a formatação, ele não vai aparecer aí de maneira nenhuma, tem que formatar para que ele apareça e assim você consiga utilizar ele como secundário. Agora na hora de instalar o sistema operacional não tem problema nenhum, porque o próprio sistema ali, né, de fazer a formatação do Windows, ele já vai criar uma tabela de partição para o seu SSD, vai reconhecer lá sem problema algum. E para realizar os testes, o setup que eu utilizei foi o i7-8700K, rodando em estoque, 16 GB de RAM e DR4 em 3.000 MHz, também utilizou aqui uma placa-mãe Z390, tá, e o sistema operacional Windows 10 versão 1909, na build mais recente até a data de hoje que eu estou gravando aí para vocês, tá. E o nosso primeiro teste é o Crystal Disk Mark, um dos softwares mais conhecidos aí para fazer testes em dispositivos de armazenamento, seja SSD ou HD. São vários parâmetros de testes, né, quatro principais ali, onde ele vai utilizar principalmente os arquivos de 4 kbbyte e também os arquivos um pouco maiores. Cada versão do Crystal Disk Mark tem uma diferença na forma, né, na metodologia de testar. Então, se você tiver com a versão mais antiga e comparar com a versão mais nova, os resultados vão dar diferente porque a forma de testar mudou também. Então, o ideal é que você use sempre a mesma versão para fazer aí um comparativo com outros dispositivos, tá. E no caso aqui, o Delta Max, ele conseguiu ter aí, no caso, a performance semelhante ao que o fabricante informa ter, né. Então, realmente, ele conseguiu, por exemplo, ali no teste sequencial, ter os 558 megabytes por segundo de leitura, né. No caso, o fabricante informa na caixa 560, então, tá dentro ali da margem que tem que estar. E na escrita, 513 megabytes por segundo, né. Na caixa informa 510. Então, o que eu achei interessante é que no Runder 4 kbbyte, ele conseguiu ter uma performance bem superior a quando nós testamos o modelo Delta, né, que é um modelo que tem a iluminação RGB um pouco mais simples do que essa daqui. Então, teve um valor muito maior, né, em relação ao teste. Só que lá no ano passado, quando nós testamos, o Crystal Disk Mark estava na versão 6.0, né. Então, como eu falei para vocês, a metodologia mudou, então os resultados podem ser bastante diferentes aí. O nosso próximo teste, AIDA64, que ele tem o teste somente de leitura, que é o Red Test Switch, né, onde ele só vai testar a leitura, né. Sempre lembrando, galera, como eu falei para vocês, dependendo do software, dependendo do sistema operacional, dependendo do hardware que você estiver utilizando, versão do sistema, versão do firmware, tudo isso pode influenciar diretamente na performance do SSD, tá certo? Então, o AIDA64 tem uma metodologia também totalmente diferente do Crystal Disk Mark, então os valores, nesse caso aqui, deram bem diferentes aí do que o Crystal Disk Mark testou, né. O Crystal Disk Mark é bem mais completo, o AIDA64 já tem um bom tempo que esse teste aqui não tem uma atualização, né, poderia ter outros modos de teste também. Então, aqui, no geral, deu 525 MB por segundo, e lá no finalzinho tem o tempo de resposta, né. Esse tempo de resposta, de acesso, né, é muito importante, porque quanto mais, no caso, quanto menor esse valor, mais rápido o SSD vai ser para fazer um novo ciclo ali, né, de operação, né. Então, quanto menor esse valor, melhor. E, no caso, os MB por segundo, quanto maior, melhor, tá. Então, comparado com o HD convencional, que geralmente tem 10 milissegundos, 12, 15, 16, já vi um uso numa situação crítica de 20 milissegundos, aqui o Delta Max conseguiu ali 0,03 milissegundos apenas, né. Então, é muito, muito rápido o acesso do SSD. E fazendo o teste de transferência, peguei ali a pasta do World War Z, né, que, inclusive, estava de graça na Epic Games esses dias atrás aí, no caso, copiei de um SSD e colei para o Delta Max, tá. Então, ele manteve ali os seus 480 MB por segundo, 475, e ficava variando aí dentro dessa margem, tá. Então, em relação, em comparação, por exemplo, com o Crystal Disky Mark, né, que ali naquela situação ele deu 513, então ficou um pouquinho abaixo ali. Normalmente, o próprio sistema operacional, quando a gente faz um teste de transferência e compara com a ferramenta de benchmark, dá uma certa diferença ali. Mas ficou num patamar ali aceitável, né, ele ficou bem estável, não teve nenhuma queda brusca ali durante o momento que ele estava transferindo os arquivos. E aí, eu fiz o inverso também. Peguei, copiei a pasta que já estava no Delta Max e joguei para o outro SSD. Nesse caso, ele conseguiu ficar com uma velocidade ainda maior, beirando ali os 500 MB por segundo. Nesse caso, quando a gente copia dele e joga para outro local, está fazendo uma leitura. E o contrário, né, quando a gente pega de outro local e joga no SSD, o SSD está fazendo a script. Então, conseguiu manter ali os seus 500 MB por segundo, sem problema algum. Apesar dos testes serem simples, galera, deu para perceber que o produto aqui foi condizente com o que o fabricante informa na caixa, né, em relação ao modelo Delta, né, e teve um melhoramento, principalmente, ali na transferência de arquivos em 4 kibibytes, né, isso é muito bom, que são arquivos fragmentadinhos, menorzinhos. Em relação à parte de iluminação, que é o grande destaque aqui do Delta Max, né, realmente é muito bonito. Se você olha o SSD aqui de perto, tem uma aparência bem premium, assim, né, então, realmente, o bicho é bem bonitão mesmo, né, tem esse detalhe meio espelhado aqui, que não dá nem para perceber que tem iluminação se você não ligar o cabo. E tem esse detalhe, né, só funciona a iluminação se você conectar o cabo ali, seja o que vai direto na placa-mãe, né, o conector de 9 pinos do USB interno ou o de 5 volts add reader, tá? Então, sem esse cabo conectado aqui, não funciona. Vocês estão vendo que o SATA de energia, o SATA de dados aqui, não está conectado e a iluminação não está funcionando. Esse detalhe que eu falei para vocês também, para desligar a iluminação, você precisa, né, no caso, remover o cabo fisicamente. Não tem nenhum outro tipo de opção ali para que a iluminação não funcione. Pelo menos, na minha placa-mãe aqui, ele conectado direto, mesmo o PC não estando funcionando, mas estando conectado na tomada, a iluminação continuou funcionando ali e ela não desliga de forma alguma. O controle também só pode ser feito através do conector de 5 volts, né, o add reader. Sem ele, não é possível fazer nenhum tipo de alteração. E, no caso aqui, por algum motivo, eu não consegui monitorar a temperatura, tá? Mas, deu para perceber ali que ele não ficou tão quente assim rodando os testes, tá? Principalmente o cristal de Esquimark que fica bastante vezes testando ali, então, ali a gente teria uma noção se estaria reduzindo a performance ou a temperatura estivesse muito quente a gente conseguiria notar. Nesse caso, não tem nada de errado, tá? Então, no princípio, parece que está tudo ok, beleza? Bom, galera, foi isso. Eu espero que vocês deem gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles possam ver também aqui, conhecer o Delta Max, né? E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nada daqui para frente, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.